A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seu desejo é viver juntinho a ela Eu não permito que outro homem colhe pra ela Quando ela põe seu lindo rosto na janela Tenho ciúmes, brigo com ela Eu não condeno pra ninguém por ter ciúmes Quem tem ciúmes com certeza é porque sabe amar Eu também tenho, meu ciúme não permito E por despeito vem alguém me censurar Tenho ciúmes da mulher que me pertence Sigo seus passos todo dia e toda hora Quando ela chora me deixa contrariado Muito irritado, nem o ciumado O meu desejo é viver juntinho a ela Eu não permito que outro homem colhe pra ela Quando ela põe seu lindo rosto na janela Tenho ciúmes, brigo com ela Tenho ciúmes da mulher que me pertence Sigo seus passos todo dia e toda hora Quando ela chora me deixa... Obrigado.